A todos muito boa noite A todos muito boa noite Começou a animação Começou a animação Já saúdei esta terra E a quantos presentes estão Tenho tanta gente à minha frente Não perco esta ocasião E este momento tão belo Guardo-lhe aí no coração Sou o João Oliveira Sou o João Oliveira Não vim cá para mostrar provas Não vim cá para mostrar provas E uma grande salva de palmas Agora sim para as feiras novas Eu vou-te tirar as provas Eu vou-te tirar as provas E eu preparo-me a cantar Ora vamos à desgarrada Que é arte de improvisar Como sou menina educada Boa noite eu quero dar Boa noite eu quero dar De cantar chegou a hora Cumprimento quem é da terra E tudo aquilo que é de fora Vou-te tirar as provas Vou-te entrar na brincadeira Agora sim pois sem demora Que eu vou-te entrar na brincadeira E das terras de Guimarães Eu sou a Cátia Pereira Uma artista à minha beira Uma artista à minha beira Vou entrando sem rodeio Vou entrando sem rodeio Boa noite a ti parceira Pois cantas neste meio Confesso que até tive sorte Meus amigos no sorteio Mas que menina tão bela Mas que menina tão bela Isto vai aquecendo aos poucos Isto vai aquecendo aos poucos Desde já peço desculpa Por estarmos um pouco roucos Estive sorte no sorteio Que os outros são meios loucos E esta pelo menos em figura É muito melhor que os outros Um chão toalos outros loucos Um chão toalos outros loucos Olha o que te diz a cantadeira Que hoje vim a preceito Só para estar à tua beira Só para estar à tua beira Cá dentro de Portugal Que vocês olhem para o João Que eu nunca vi coisa igual E também estou a reparar Meu amigo, tu não estás nada mal Cumpres com o teu ideal Cumpres com o teu ideal Oh vida da minha vida Oh vida da minha vida Tu estás a olhar para mim Vejo que estás entre ti Mas se te calhasse o bolsas Estavas muito melhor servida Ainda te vou dizer mais Ainda te vou dizer mais Cantas pouco ou cantas muito Cantas pouco ou cantas muito Menina avisa o João E puxa lá por um assunto A mim se me calhasse o a guiar Estava e irá agarrava o presunto Cuamo broa, cuamo trigo Olha aquilo que te diz a catinha Cuamo broa, cuamo trigo E ele hoje só cria o presunto E não se interessava contigo Ao toque da concertina Ora então ele falou do bolsas Ao toque da concertina E já percebi minha gente Que é uma figura em ponto de lima Sou flor do bom jardim Mas eu esteve a reparar Sou flor do bom jardim Tenho uma barriga jeitosa Para servir de trampolim Minha flor do jardim Minha flor do jardim Tu vais é cair na cova Deixa estar o amigo bolsas Que esse vai meter-te à prova Ficavas muito melhor servida O ruizinho de Pena Cova Esse sim é um grande artista Esse sim é um grande artista E um homem jeitozinho E um homem jeitozinho Só não sei o que se passa Está cada vez mais fininho Mas olha, repara bem Naquele rico bigodinho Ainda te dava jeito Para coçar o passarinho Dão saltos de canguru Tá calado, Joãozinho Que eu dou saltos de canguru Que é lá de o coçar melhor Meu amigo do que tu Mas olha o que te diz a catinha Queres que eu fique com o ruizinho Olha o que te diz a catinha Mas para ti a mulher ideal Joãozinho era a nossa amiga Carminha Eu cantiga cheia à farta Que ainda mais te vou dizer Que eu cantiga cheia à farta Caso não tivesse satisfeito Tinhas a celeste de ponte da barca Essa é a cantadeira de marca Essa é a cantadeira de marca E nas cantigas não poupa E nas cantigas não poupa Eu a Carminha não quero Que essa traz sempre muita roupa Quanto a ti, minha querida Quanto a ti, minha querida Sou um mero aprendiz Para te dizer a verdade Confesso que estou feliz Ficavas, era bem servida Com o senhor doutor juiz Era mesmo assim, pois tal e qual Repara naquilo que eu te digo Era assim mesmo, tal e qual E olhei bem para o doutor Na pinta de intelectual É esta a ideia minha Queres então que eu fique com o juiz É esta a ideia minha Mas eu isso, João, não quero Que eu tinha que andar sempre na linha Tu deves de andar, doutinha Tu deves de andar, doutinha Já me passo a explicar Ele diz que tenho um derrame Eu já estive a apreciar Para mim veio é fazer frente Ao nosso colega a guiar Com respeito ao doutor juiz Com respeito ao doutor juiz É um homem com presença E se tu te puseres a jeito Também te dá uma sentença Mas tu tens de te pôr fina E não falar pelo cotovelo A andar sempre em segurança E na linha com mais zelo Mas para te dar a sentença Tens de lhe pegar no martelo Que eu digo sempre a verdade Ele até ficou pois amarelo E eu digo sempre a verdade Que eu até lhe pegava no martelo Se fosse de qualidade Se fosse de qualidade O ex-jacátia não receia Que se ele visse o meu cadastro Eu ia parar a cadeia Essa quadra não foi feia E essa quadra não foi feia Não se sinta ofendido Acabei de o conhecer Mas é um homem divertido E já pude reparar Que anda sempre bem vestido Mas no que toca ao martelo Já tenho o cabo partido Já tenho o cabo partido Tens de te governar como eu Tens de te governar como eu O faço por ser teu amigo O faço por ser teu amigo Mas tens é de fazer cuidado Com aquilo que te eu digo Pelo tamanho é uma marreta E a reventa contigo Ouço o cassete e se adia Tu escuta meu amigo Que eu ouço o cassete e se adia Coitadinho do martelinho Que nem com a lupa se via Nem com a lupa se via Mas eu hoje até estou feliz Mas se for para escolher Antes quero do doutor juiz Sem ter a língua comprida Que eu vou-te dizer porquê Sem ter a língua comprida É o que o do doutor juiz Tem muito mais experiência de vida És uma intrometida És uma intrometida Eu já te tirei as provas Fica com o do doutor juiz Que eu já te tirei as provas Que hei de arranjar quem o queira Menina, nas feiras novas Com respeito a ver-se o martelo Tu estás a fazer troça dele Ele agora está escondido Cabo, cabo, puxaste por ele Menina, toma cautela E vai cantando a desgarrada É um gosto cá estar E vir a malta animada Agora vou terminar Para te dar uma martelada Para te dar uma martelada Nas cantigas saio, ó pai Até fico acelerada Nas cantigas saio, ó pai Coitado do martelinho Que já nem concorda Que já nem com cóccegas lá vai Para o povo entreter Foi para isso que eu vim cá Para o povo entreter De cabião está a ter o martelo Se não sabe o que lhe fazer Não, menina, já vais ver Eu levo as coisas a eito Gostavas de ver o martelo Menina, com o cabo direito Ele só não a levanta Se a mulher não tiver jeito Obrigado, minha gente Ao toque da concertina Do fundo do coração Esta aqui é louça fina Foi um gosto vir cantar Às terras de Ponte de Lima Passo por ser boa menina Passo por ser boa menina E tu não és, pois, analfabeto Diz ele que eu não sei trabalhar Tu não sejas arquiteto Que se eu te pegar de jeito Até bates cucu no teto Quando cabe um, também cabe dois Então se é para terminar Quando cabe um, também cabe dois Mas a conversa do martelo Há de ficar para depois Então se é para terminar Adeus, minha boa gente Então se é para terminar E palavra do honra, confesso Foi um gosto cá estar Foi um gosto cá estar Neste bonito serão Se espera cá, tia Pereira Um beijinho no vosso coração Obrigada Obrigado Obrigado Pois então Obrigado Pois então Menina E és coisa fina Umas palmas para ela E para os homens da concertina Obrigado Ponte de Lima Obrigado Ponte de Lima Conheço a velha ladainha E as maiores palmas da noite São para os é queixadinha Foi um gosto cá estar Escutai bem o homem falha e erra E pudeis crer que será para sempre Com esta quadra sem serra Um dos maiores ícones Olhai aqui da vossa terra Um beijinho para a família Já matei o apetite E para o grande António Há tudo E até outra ocasião Do fundo do coração Do fundo do coração Olha o que te diz a catinha É grande a emoção Um beijinho para a família Hoje para a família do cachadinha Foi tudo na brincadeira Foi tudo na brincadeira Adeus até qualquer dia Foi tudo na brincadeira Uma grande salva de palmas Para todos os cantadores Para o meu amigo João Oliveira Minhas senhoras, meus senhores Eu prometo não canto mais Minhas senhoras, meus senhores Minhas senhoras, meus senhores E outra grande salva de palmas Para todos os cantadores Muito obrigado, cara